Quando eu morrer, que me enterrei Na beira do chapadão Contente com minha terra Cansado de tanta guerra Crescido de coração Zanza daqui, zanza pra colar Fim de feira, periferia fora A cidade não mora mais em mim Francisco, Serapim, vamos embora Simbora, ver o capim, ver o baobá Vamos ver a campina quando flora Piracema, rios contra vim Pinho, pelve aqui, vamos embora Quando eu morrer, cansado de guerra Morro de bem com a minha terra Canaca que tinha minha bórbora Onde só o vento se semeava outrora Amplidão, nação, sertão sem fim Oh, Manuel, Medini, vamos embora Zanza daqui, zanza pra colar Fim de feira, periferia fora Fim de feira, periferia fora A cidade não mora mais em mim Francisco, Serapim, vamos embora Vambora Vambora, ver o capim, ver o baobá Vamos ver a campina quando flora Piracema Piracema, rios contra vim Pinho, pelve aqui, vamos embora Quando eu morrer, cansado de guerra Morro de bem com a minha terra Canaca que tinha minha bórbora Onde só o vento se semeava outrora Amplidão, nação, sertão sem fim Oh, Manuel, Medini, vamos embora Quando eu morrer, que me quer Na beira do chapadão Contente com minha terra Cansado de tanta guerra Crescido de coração Obrigado